O acorde de C maior é feito com uma pestana na segunda casa Mas é uma pestana que não pega todas as cordas Não precisa chegar até a sexta corda Porque a sexta corda não vai ser utilizada Então você faz uma pestana que vai pegar só até a quinta corda Tá certo? E agora o dedo 2 vai aqui na quarta corda, quarta casa O dedo 3 vai na terceira corda, quarta casa E o dedo 4 na segunda corda, quarta casa Então você vai fazer o C maior dessa forma Com o polegar aqui na quinta Tá certo? É muito importante que você não toque a sexta corda Ela não faz parte do acorde E mesmo que você pegue com a pestana Também não é certo tocar a partir daqui Você toca a partir daqui Tá bom? Algumas vezes a gente tá vindo de uma outra pestana Por exemplo, a gente tá fazendo uma pestana que pega todas as cordas E muda pro Si Então a gente deixa ainda aqui a pestana Mas toca aqui o polegar na quinta No começo também vai ser difícil tirar um som bonito desse acorde Essa abertura aqui, entre o dedo 1 e o dedo 2, é complicada Com a prática você vai melhorando a sua sonoridade Tá bom, pessoal? Esse é o Si maior Faça assinatura no nosso site E tenha acesso ao curso de violão mais completo da web www.alansales.com.br 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 www.alansales.com.br